A nossa equipe mais uma vez vem trazer uma boa notícia para toda a população. Aqueles que prestam serviço de limpeza aqui no município de Canindé receberam novo fardamento e novos equipamentos para assim poder melhor atender a toda a população. Esses que trabalham durante todo o decorrer do dia e à noite também fazendo para que deixar a nossa cidade sempre limpa, cuidando e zelando de todo o nosso município, receberam novos equipamentos. A gente conversa com uma das representantes que vai falar melhor sobre a entrega e a importância desses equipamentos a cada pessoa que presta esse serviço de limpeza. A gente faz o possível para que os funcionários trabalhem de forma confortável e segura. Por isso a gente faz essa distribuição, essa já é a terceira vez que a gente entrega os kits de fardamentos e EPIs para que os funcionários trabalhem de forma correta, com segurança e desempenhem as suas funções da melhor forma possível. E com isso todo o município, toda a população ganha. E você também se reforçar que esses equipamentos como a bota, as luvas, também faz com que a pessoa que vai estar prestando a limpeza pública também possa ter todos os cuidados para não ver a pegar alguma doença ou algum outro problema. Exatamente. A função dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, ela é justamente para isso, para que os funcionários fiquem protegidos. Eles usam luvas, botas, fardas, bonés, para que executem o trabalho sem correr nenhum risco de contaminação. E como já foi citado, é de suma importância para que essa limpeza seja feita aqui ao entorno da BR-020. Até melhor para aqueles que por aqui passam, os motoristas, poderem também ver, ter uma visualização melhor. E é esse pessoal que vão trabalhando, esses garis, esses funcionários de limpeza aqui do município que trabalham nessa área e que receberam esses equipamentos para melhor prestar um serviço a toda a população. As mais Ednaldo Pinheiro, eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.